E aí pessoal, tudo bem com vocês? Como eu sempre falo, a gente tem que aprender com o erro dos outros, não é mesmo? Hoje o que está em voga é o divórcio de um ator famoso, o Johnny Depp e da Amber Heard. Eles estão brigando aí, já faz uns 5 anos aí na notícia americana. Olha a manchete de hoje aí do Fantástico, né? A batalha judicial do Johnny e da Amber é marcada por troca de acusações, guerra de versões e milhões de dólares em jogo. Ninguém sai vencedor de um duelo desses, todo mundo perde. O melhor jeito de você ganhar uma batalha é não entrando nela, né? E no caso específico, o melhor jeito de você não ganhar, de você não perder, seria ter evitado esse casamento. A menina sabia que o Johnny Depp era um cara complicado, já com um vasto histórico de problemas com drogas, com minhas mulheres e tal. Ela também é uma situação um pouco difícil, mas as pessoas acreditam que vão mudar. Ou senão pensam assim, ah, mas ele é um ator famoso e tal, comigo vai ser diferente. Só que não é isso, as coisas se repetem. Então, o melhor a fazer é nunca entrar em relacionamentos muito controvérsos, muito perigosos, né? Senão você vai se machucar. E aí você pensa assim, ah, não, mas eu tenho que seguir meu coração. O problema é que o coração te mete em frias e depois o coração não te tira das frias. Quem tem que tirar das frias é a razão, né? Então, um te bota na fria e o outro que vai ter que acudir você. Eles não conversam muito entre si. Um opera numa frequência e o outro opera noutra, né? A razão está sempre ponderando prós e contras. E o coração, né? O coração é impulsivo, ele se joga mesmo. Então, tem prós e contras aí de uma abordagem ou outra. Então, fica a dica, né? É melhor você evitar relacionamentos ruins. É mais fácil evitar relacionamentos ruins, né? Desastrosos aí do que depois sair deles. Porque senão você pode virar um novo John Deere, uma Amber Heard e estragar a tua vida pra sempre. Pense nisso.